Doutor Rui, o senhor acha que a melhora da Belinha é definitiva? Não me atrevo a dar um diagnóstico definitivo, mas é melhor que amanhã levem a menina na clínica para realizar novos exames. Não podemos negar que as massagens do meu amorzinho ajudaram muito. Dulce Maria está muito orgulhosa dessa façanha. Doutor, talvez o senhor devesse saber que hoje a nossa filha foi ao Santuário da Virgem da Luz para pedir um milagre e ele aconteceu. Sou médico, Dona Cecília, e acredito em fatos científicos, não na ajuda de uma imagem. Mas seja como for, não tirem de Dulce Maria o orgulho de ter curado a amiga. Que seja feliz dentro dessa inocência. Amanhã, quando o pai da Belinha chegar, ele vai ter uma bonita surpresa. Por aqui, por aqui eu vou passar, vou passar, por aqui eu vou passar. Vamos todas ver no túnel, quem ficar não passará. Claro, claro, claro. Uma menininha que é uma gracinha. Brincar de boneca, de noite, de dia. Uma menininha que é uma gracinha. Obrigado por me trazer a roupa, trocadinho. De nada, Aquiles. Você vai lá na casa da minha amiga Dulce Maria buscar a Belinha? É, vou agora mesmo. A pobre da minha filha. Lá ela está vivendo como uma princesa. E agora ela vai ter que voltar para o nosso humilde barraco e passar miséria. Bom, Aquiles, eu tenho que me mandar para o meu barraco. E aí, seu Noel? Oi, trocadinho. Eu estou saindo. Bom dia, você deve ser o Aquiles. Eu sou o Noel Gamboa, esposo da Stefania. Ah, muito prazer, seu Noel. Se mal me recordo, o senhor não estava na festa de aniversário. Não estava mesmo. Tive que viajar para ver uns assuntos de trabalho. A sua mulher teve a gentileza de trazer minha filha para me ver. Sei. Justamente agora vou buscá-la na casa do senhor Luciano. Vai ter que deixar isso para depois. Como disse, é que nós dois temos uns assuntos para resolver. Primeiro eu vou te convidar para tomar um bom café e depois te conto o resto. Vamos? Ai, o que elas estão conversando ali, hein, Bárbara? A filha do meu amigo palhaço se curou com as massagens que eu fiz. Você anda mal da cabeça. Por que disse isso? Porque pensa que curou essa menina e não fez isso. Ninguém fica bom com uma massagem. Doce Maria sabe muito dessas coisas. Eu li uma vez no jornal que um japonês chamado Tukutuku Maka Maka curava várias doenças fazendo massagem. Mas esse homem era um sabe-tudo, não uma burra como você. E por que o que um japonês faz eu não posso fazer? Porque ele sabe fazer massagem e você não. São umas invejosas. Isso porque vocês nunca conseguiram curar ninguém. Quer dizer que vocês acham que as minhas mãos não servem para fazer massagens? É claro, não servem para nada. São muito inúteis. Chatas. Então eu vou mostrar que não são inúteis. Venham aqui. Agora eu vou mostrar que não são inúteis. Eu vou mostrar isso fazendo massagens com essa mangueira. Fala na fonte, abra um sorriso. Mesmo que seja pequenininho. Estava de mal humor. Talvez por isso que tinha calor. Estava de mal humor. Definitivamente ela se recuperou. Essas vitaminas serão muito úteis para fortalecer os ossos da velhinha. Acompanhadas de uma boa alimentação, será uma combinação perfeita. Alguma outra indicação, Dr. Rui? Bom, não deve submeter a perna a nenhum exercício excessivo. Nada de pulos, nem jogos bruscos por um tempo. Mas eu posso um dia estudar para ser bailarina? Mas é claro que sim, Belinha. Seu sonho será realidade. Eu nunca fui tão feliz na minha vida. Que super queijo ficamos sem o seu Pascual. É mesmo. Igual a pata pasqualina, Saltinho e as galinhas também ficaram. Eu também estou triste. Estou morrendo de saudade do Pascualzinho. Não fiquem tristes, meninas. Um dia eu levo vocês para visitá-lo na nova casa, que é uma mansão muito grande e bonita. A gente pode ir hoje, irmãzinha? Hum, impossível. Eu fui ontem visitá-lo com a irmã Aurora e como demoramos, a reverenda nos castigou. Eu espero que não castigue a gente por molhar as tontolinas da Bárbara e da Frida. Por que molharam? Elas estavam super zombando da Dulce Maria. Elas me disseram que as minhas mãos eram inúteis e que eu não sabia fazer massagem. O sol de reverenda não está. E tomara que demore muito a voltar até que estejam secos os uniformes dessas levadas. A Dulce Maria me enxapou. A gente tem que se vingar dela, Bárbara. Só que ela não é mais tão boba como antes. Temos que mudar de tática para ela cair em mais outra armadilha. Isso mesmo. Podemos fingir que queremos ficar amigas, para ela voltar a ter confiança. É. A gente estava esperando vocês, para dizer que desculpamos por terem nos molhado. E para demonstrar isso, não vamos dizer nada para a reverenda. Por que não vou entregar? É que decidimos que de agora em diante seremos amigas. Companheiras coleguinhas. Nós temos que fazer uma reunião extraordinária do Quartel das Belas, para decidir se devemos acreditar ou não no que estão dizendo a Bárbara e a Frita. Nós já tomamos a decisão. E a nossa presidente, a Dulce Maria, vai dizer qual é. O Quartel das Belas já decidiu que sim, que aceitamos vocês como amigas. Apesar de serem tontolinas e metidonas. Jura que já somos amigas? Sem perelhinho. Amigas? Amigas. 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 Este é o chapéu de mágico, com fundo falso. De onde se pode tirar muitas coisas. Olha, por exemplo. Pac. Pronto. Paninhos. Paninhos. Olha. Olha. E também se pode brincar muito. Uma flor. Que esguicha. Eu não conheci este lugar. Quanta coisa vendem aqui. Que bom que você aceitou vir. Eu vou levar toda a roupa de palhaço. E o senhor, para que quer comprar tudo isso, seu Noel? Ué, pensou em virar palhaço e mudar de profissão? Não, Aquiles. Tudo que vamos comprar é para você. Como? Ah, me ainda falta uma coisa. Eu marquei uma entrevista num circo muito importante, onde precisam de um excelente palhaço aqui no mim. Você... Mas eu, eu, é que... Eu não posso aceitar, eu... Não, considere mais mal. Vai me pagar quando for um palhaço famoso. Obrigado, seu Noel. Que Deus lhe abençoe. Que abençoe o senhor e toda a sua família. Obrigado. Você entendeu, Gabriel? Cecília acabou de ligar para dizer que a recuperação da Belinha é real. O doutor Rui já confirmou. Eu confesso que custo aceitar isso. Os milagres não se analisam nem se questionam. Simplesmente se aceitam e se agradecem. Com licença. Acabou de chegar o senhor Pascoal Horta e quer vê-lo. Obrigado, Glória. Mande-o entrar. Está bem. O Pascoal por aqui. Bom dia. Pascoal. Seu Luciano. Meu querido padre Gabriel, que bom que você está aqui. Eu vim para que comprovem minha elegância. Pois estou bem chique, não é? Fiquei bem na fita, não fiquei? Sim, é claro. Muito bem. Enquanto cuidam da papelada para me entregar toda a herança, me adiantaram uma boa grana para os meus gastos. Olha só. Olha só. Toda essa finíssima roupa me custou os olhos da cara. Os sapatos. As luvas. A bengala. Custaram uma grana preta. Padre Gabriel, toca aqui na minha camisa. É pura seda. É mesmo. Seda e da melhor qualidade. Claro. Mas sabe, nunca achei que a grana pudesse me dar tantos prazeres. Claro. Não devem estar impressionados, porque sempre foram ricaços. Pascoal. A verdadeira fortuna do ser humano está na família. Ah, é claro que é. Mas eu estou sozinho no mundo. E nesse mundo, regido pela grana. Claro. Claro. E você pensa que com esse dinheiro pode comprar tudo? Bom, bom, quase tudo. Um dia eu desejo lá na igreja, padre. Para dar uma boa ajuda. Quero que me enxerga de flores voltar. E mande fazer um sino grandão para a torre da paróquia. Mas de bom que o doutor já te deu alta, Belinha. Silvestre, por favor, se encarrega de fazer a Belinha tomar as vitaminas dela. Ah, e o melhor é que ela tome com um copo de leite. A Dulce Maria ainda não chegou? Não, não. Mas eu pedi ao Regino para que ficasse de olho nela. Vamos, Belinha. Vamos. Obrigada por meu prazer. Ai, Regino. Sempre é um prazer para mim, Dulce Maria. Até logo. Até logo, Regino. Obrigada. De nada. Com licença. Tchau. Oi, minha bonequinha. Oi. Oi, mami. Oi, meu amor. Oi, meu príncipe. Cute, 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 cute. Como foi a Belinha com o médico? O doutor Rui ficou muito impressionado com a recuperação da Belinha, meu amorzinho. Claro, né? A Santinha acabou sendo melhor doutora que ele. Amanhã eu quero levar um raminho de flores lá para a Santinha. Tem razão. Devemos agradecer o favor recebido. E o que vocês acham da gente colocar numa maletinha as roupas da Belinha para quando o papai dela chegar? Não podemos dizer para o seu palhaço emprestar um pouco à Belinha? Meu amor, você conseguiria se separar de nós? Não, nunca. Então, tem que compreender que é impossível a gente tirar uma filha de um pai. Ah, mas o Aquiles é um homem muito legal. Quem sabe se a gente pedir, ele me dá ela. Meu amor, a Belinha é filha dele. Não é uma coisa que se pode presentear. Você acha que se viesse a pessoa mais importante do mundo e pedisse você de presente, nós daríamos? Ah, não, claro que não. Ah, mas podia ter uma solução. Que solução, meu amorzinho? O papai da Belinha podia ficar morando aqui com a gente. Se nessa casa ficassem morando todas as pessoas que você quer, viveríamos como sardinhas dentro de uma lata. Então, hoje vai ser a nossa despedida. 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 O que você acha? Muito bom, né? É muito bom, mas só tem um inconveniente. Que inconveniente? Amanhã saímos daqui. Mas não é nenhum inconveniente pra mim, moço. Então, está contratado. Contratado? Contratado? Contratado! Antes de você ir embora, eu quero te dar uma coisa, Belinha. Pra você, hein? De presente. Obrigada, Doce Maria. Você é a melhor amiga do mundo. Belinha, vem. Eu não quero que você vá. Eu também gosto de morar aqui, mas eu tenho que ficar com meu pai. Eu podia pedir pra ele deixar você aqui um tempinho? Se eu tivesse mãe, ele podia ficar com ela. Mas eu não posso deixar ele sozinho. Isso, anduando a campainha. E o Silvestre saiu pra fazer as copas. E os meus papitos foram lá na casa da minha tia Peruca. Eu vou ver quem é. Mas eu queria que você ficasse morando aqui com a gente. Boa tarde, Doce Maria. Olá, aqui eles entram. Aqui estou eu novamente. De pé. Foi uma grande sorte que você não tenha morrido. É sim, amiga. Uma grande sorte. Veio buscar a Belinha? Sim. Também quero dar uma ótima notícia. Seu tio Noel me arrumou um trabalho num circo. E acabaram de me contratar. Que notícia mais maneira. Mas sabe de uma coisa? Eu fico triste que você vai levar a Belinha. Posso imaginar. Porque sua tia Estefânia me contou que ficaram amigas. Papai, paizinho. Mas... Eu não acredito. Olha, paizinho, eu estou curada. Belinha! Tenho que buscar minha filha. E encontro isso. É um milagre de Deus. Um milagre! Parece mentira que a minha filha está curada. A Dulce Maria fez isso, papai. Ela me fez massagens. Com esses dedos. É, mas foi a Santinha que fez todo o milagre. Bendita seja nossa mãe santíssima. Estou em dívida com ela e todos vocês. Até o Senhor Noel, que eu não conhecia, me arrumou um trabalho. Que isso aqui? Não foi nada. Você vai voltar a trabalhar num grande circo, papai. É, Belinha. E vamos viajar por todo o país e morando numa casinha com rodas lindas. Bom, tantas boas notícias merecem um brinde, não? Eu já tinha pensado nisso. Obrigado. Dulce Maria, obrigado pelo amor que teve com a minha Belinha. Que Deus te abençoe e te proteja toda a vida. Eu proponho que este brinde... seja para o Aquiles e para a filha Belinha. Saúde. O médico me proibiu de beber. Mas agora não tem nenhum médico presente. Como que não tem nenhum médico? E a minha bonequinha? Com licença, patrão. Não seja pão duro, Fidelio. Enche a taça. Primeiro tem que provar, seu Pascual. Um pequeno bochecho para ver... Já pronto. Sim, prontinho. Normalmente, seu Pascual, o leitão é para beber com vinho rosê. Para falar a verdade, eu preferia uma cervejinha. Que planos o senhor tem para amanhã, seu Pascual? O que fazem os ricaços? Podem jogar gols, ou ir ao hipódromo, ao clube. Isso de gol, eu achei muito interessante. Eu, quando jogava futebol, sempre marcava muitos e muitos gols. Aquiles e Belinha saíram felizes. A partir de hoje, a vida deles vai mudar muito. Belinha deixou de ser uma menina triste. Agora poderá realizar o seu sonho. Algum dia, vai ser uma linda bailarina. E eu aposto que das melhores. Vai ser uma bailarina muito maneira. Maginha, você tem visita. Quem é? A vovó do Jimmy. Boa noite a todos. Ah, você? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Donde todos os meninos podamos cantar E fazer uma grande festa que não tenha fim